Olá! Hoje eu quero contar para você sobre um projeto que nasceu lá em 1982. Naquela época, o país ainda não se mostrava tão preocupado com o envelhecimento da população como hoje em dia. Mas duas professoras aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, sim. E foi aí que nasceu o Núcleo de Estudos da Terceira Idade, o NET, que é considerado o primeiro programa de educação permanente para idosos no âmbito das universidades brasileiras. Você é o meu convidado para saber mais sobre esse assunto. O Rede de Inclusão já está no ar! Em 1982, as professoras Neuza Guedes e Lúcia Gonçalves apresentaram para a Universidade Federal de Santa Catarina as primeiras ideias sobre o trabalho com pessoas idosas. No ano seguinte, foi criado oficialmente o Núcleo de Estudos da Terceira Idade, o NET. E a partir de então, a UFSC participa efetivamente do esforço nacional em prol do envelhecimento sadio. Aqui no NET foi a divisão de águas da minha vida, né? E isso aí, todo esse trabalho, essa minha trajetória, essa minha descoberta, foi a partir aqui do NET. Todo semestre tem cursos novos à disposição dos interessados, como, por exemplo, cursos de línguas, de contação de história, de monitoria gerontológica e até cine-debates. Para se inscrever, basta ter mais de 50 anos e contribuir com uma taxa única de matrícula por semestre. Cheguei aqui, encontrei com as professoras muito queridas, me trataram muito bem, daí eu peguei e no outro dia eu já vim, né? Aí eu vim, comecei e estou me sentindo, assim, realizada, né? E daí, depois que eu vim para o NET, graças a Deus, assim, tem professora de espanhol, tem professora de música. Que projeto lindo! E é isso mesmo, a sociedade é feita de todas as idades. Não é isso mesmo, Maria Fernanda? Obrigada pela participação aqui com a gente. Sim, eu que agradeço a participação e poder falar um pouco mais dos projetos que nós desenvolvemos, então, no Núcleo de Estudos da Terceira Idade, o NET. Para a gente começar mesmo, eu gostaria de saber, voltar mesmo ao passado, lá atrás, e saber quem foram essas duas mulheres aí maravilhosas, né? Que tiveram a ideia de fazer esse projeto. Então, a professora Neuza, que é uma assistente social, e a professora Lúcia Takazi, que é enfermeira. Então, a ideia, o NET, ele surgiu em 1983, então, com o trabalho em conjunto dessas duas professoras da Universidade Federal de Santa Catarina. Quando ele foi criado, naquela época, não se pensava muito mesmo nesse envelhecer com saúde, né? Essa qualidade de vida dos idosos, que hoje que está muito em pauta, né? Elas trouxeram mesmo uma questão que era pungente mesmo, né? Sim, comenta-se que essa ideia surgiu da conversa de avós que levavam os seus netos no colégio de aplicação. E aí, elas foram se organizando, então, eram avós, né? Então, portanto, elas possuíam mais de 50 anos, e elas foram, então, formando grupos. Foram convidadas, então, para desenvolver, então, atividades de extensão, então, no Núcleo de Estudos da Terceira Idade. Então, iniciou como um projeto de extensão, ele é um projeto de extensão, mas nós, também, nessa evolução dos 38 anos, nós também desenvolvemos não só a extensão, mas, então, também desenvolvemos pesquisa e também desenvolvemos o ensino. E que tipos de curso o NET oferece para essas pessoas? Então, os nossos cursos, nós chamamos de atividades socioeducativas. Na verdade, eles não são cursos que certificam, eles são cursos que nós chamamos de não formal. Então, esses cursos, eles são denominados de atividades socioeducativas. E eles abarcam uma gama de áreas. Então, trabalhamos área da saúde, área da cultura e lazer, trabalhamos questões relacionadas às artes, em geral. Então, assim, ele tem um escopo que envolve várias áreas. Por semestre, nós ofertamos, então, em média, de 29 a 30 atividades socioeducativas. Os nossos estudantes, eles, então, nós postamos no nosso site um edital. E, através desse edital, eles fazem, então, as suas inscrições. E eles podem realizar até duas atividades socioeducativas por semestre. Então, nós temos dois editais. Um que, geralmente, ele ocorre em fevereiro. E, depois, nós temos um outro edital que, geralmente, ele ocorre, então, para o segundo semestre, em julho, para dar início, então, em agosto. Nós seguimos o calendário letivo da universidade. Então, as nossas atividades de ensino, elas acontecem no período de março até junho. E, depois, de agosto até final de novembro, às vezes, início de dezembro. Nossa, são muitos cursos, né? Eu estava pesquisando, eu vi que tem cursos de línguas. A questão, também, de aprender a mexer com a tecnologia. Conta um pouquinho para a gente mais sobre esses cursos. Tem alguns deles que são o que a gente chama de carro-chefe, né? São, por exemplo, os cursos de idioma. Nós ofertamos os cinco idiomas. O inglês, o francês, o italiano, o alemão e o espanhol. E, dentro desses idiomas, nós temos curso para iniciantes e temos cursos para um nível mais avançado. Depois, nós temos, agora, um curso que nós reformulamos, que é de teatro, que também os nossos estudantes gostam muito. Então, artes dramáticas. Então, eles são convidados a desenvolver a parte escrita e, também, a fazer peças teatrais. Então, são cursos, assim, que eles procuram muito, né? Também, nós temos cursos voltados para biodança, a parte mais artística, também, de dança, yoga, mindfulness. Então, essas atividades, elas são, digamos assim, as mais procuradas no NET. Mas, temos outros também, né? Voltados na área da saúde, né? Nós temos, também, dança iniciante. Nós temos cursos mais voltados para a área da saúde. Hoje, por exemplo, nós estamos ofertando um edital, que ele foi, então... Esse edital, ele foi realizado, e ele é pela ProEx, pela Pró-Reitoria de Extensão. E esse edital, então, em função da pandemia, foram, então, desenvolvidos 12 programas, estão sendo desenvolvidos 12 programas no NET, né? Para apoiar o NET, nesse momento que nós estamos em distanciamento social, e que também não está sendo possível, então, realizar as atividades de ensino, pesquisa e extensão presencialmente. Então, nós estamos sendo apoiados pela Pró-Reitoria de Extensão com esse edital. Então, esse edital são 12 programas, que ofertam, cada programa oferta uma média de 4 cursos. Aí, são cursos online, gratuitos. Esses cursos, então, os cursistas, eles precisam fazer a sua inscrição, né? Pelo site da universidade. E eles estão tendo, então, a possibilidade de desenvolver a questão da tecnologia, né? Então, nós temos, nesses cursos, inclusive, nós temos professores, são todos professores da universidade, que estão trabalhando a questão das ferramentas digitais. Então, está sendo, assim, bastante procurado, e os nossos estudantes estão, cada vez mais, se apropriando das tecnologias, como a plataforma do mundo, como participar de encontros pelo Google Meet, né? E isso, então, está trazendo para os nossos estudantes uma possibilidade de inserção, né? Nesse mundo digital, é muito interessante, né? Vocês ficaram parados, então, nesse tempo. Eles devem ter sentido bastante falta, né? Então, o NET desenvolveu um programa chamado Programa Quarentena no NET. Esse programa, ele iniciou em março e ele finalizou em novembro. Esse programa, ele foi voltado para os estudantes do NET. Então, qual era o nosso objetivo? Era manter o vínculo com os nossos estudantes. Então, o que nós fizemos nesse programa o ano passado? Nós, então, mediante o cadastro, que eles já haviam sido inscritos, eles se inscreveram no nosso edital em fevereiro, nós, então, trabalhamos pelo WhatsApp conteúdos, que não eram conteúdos das atividades socioeducativas, mas eram conteúdos voltados para a prevenção da infecção pelo coronavírus, mas também conteúdos voltados para a promoção da saúde. Nós criamos grupos do WhatsApp e, semanalmente, nós encaminhávamos duas vezes na semana conteúdos voltados, então, para a própria pandemia e outros cursos, como, por exemplo, visitas em museus, poesias, informações sobre saúde. Uma quarentena ativa. Uma quarentena ativa. Aí, com a prorrogação da suspeição das atividades presenciais do ensino, então, esse ano, nós lançamos um outro projeto, para além desse que eu comentei anteriormente, que foi do edital da Proex. Então, nesse ano, nós estamos desenvolvendo um projeto que chama-se Educação Digital, né? Nós temos grupos também de egressos no NET, como, por exemplo, nós temos um grupo que é o do projeto de intercâmbio de ação comunitária, o PIG, nós temos um curso que é de formação de ação gerontológica, também com esse grupo, nós temos o CENET, que é o Centro Estudantil dos Estudantes do NET, nós temos vários outros grupos, o grupo das abelhinhas, que, então, estão conosco, e nós, então, desde maio, nós fizemos seis lives, essas lives, então, abordadas, daram o trabalho que esses voluntários e egressos do NET desenvolvem, e, no momento, nós, nessas seis lives, nós tivemos a participação de 32 palestrantes, estamos tendo um sucesso, né, desenvolvendo agora esse projeto com a comunidade netiana. Consegue falar para a gente, mais ou menos, Maria Fernanda, quantas pessoas já passaram pelo NET como estudantes, desse tempo todo que vocês têm o projeto? Sim, nós temos um levantamento de que, nesses 38 anos do núcleo, já passaram 35 mil estudantes no NET. Teria muito mais assunto para a gente falar aqui sobre, né, quem sabe, numa outra oportunidade, a gente volta a tratar sobre esse assunto, que é tão interessante e tão importante falar também, né, sobre essa terceira idade. Eu que agradeço, né, e estou à disposição para uma nova conversa, para um novo encontro, e é assim que nós retornarmos às atividades, também será um prazer recebê-los, para que a gente possa, então, presencialmente estar juntos e mostrar um pouco mais para vocês do nosso núcleo, do NET. A gente deseja sucesso para vocês. Muito obrigada. Todos nós conhecemos e convivemos com pessoas idosas, então a minha dica é que você conte para essas pessoas sobre o NET. Tem mais informações sobre o NET no site www.net.ufsc.br. Por hoje é só, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto